Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bem, pessoas amadas e queridas? A querida Bolsa falando, o CEO da TH3 Desmesa Proprietária. Primeiro a gente faz o seu treinamento e depois a gente faz a sua contratação. E estou muito feliz nesta manhã, porque amanhã nós vamos começar a semana da contratação, onde você vai poder sair aí contratado, né? Você vai poder fazer parte da nossa equipe, nossa equipe vencedora. E quero começar com uma meditação. Não pense que abandonar a vida poderá resolver o seu caso. Ao contrário, vai complicá-lo muito mais. Não seja covarde. Em frente à luta que todos os seus esperam de você, que lute até o fim. Não fuja do campo de batalha, justamente na hora em que o combate se torna mais aceso. Seja corajoso. Não fuja das responsabilidades que você assumiu. Sempre tem as pessoas que te amam. Então, hoje, de algum modo, era para eu falar isso para você. Quando você encontrar trevas diante de si, não esbraveje contra elas. Ao contrário, procure acender uma luz. Quando alguém errar, não o condene nem ataque. Acende uma pequenina luz diante dele com seu exemplo. Nada melhor existe para ajudar os outros do que mantermos nossa luz acesa. Servindo nosso exemplo de farol para guiar o próximo, mostrando-lhe o caminho da subida. E quero falar para vocês o seguinte. A minha missão, que eu vejo há alguns anos já, aqui nesta terra, é de ajudar os traders a serem profissionais na Bolsa de Valores. O que tem me deixado feliz, o que eu busco, é exatamente isso. fazer com que as pessoas que Deus confia para mim no trade tenham sucesso. E por isso que existe a mesa proprietária. Por isso que eu me dedico tanto a vocês aqui. Tem vídeo de manhã, a gente bate papo à tarde, a gente fala à noite, a gente tem a sala ao vivo. Toda hora a gente está conversando. Para que você vá mentalizando e entendendo como faz para ganhar dinheiro na Bolsa e não perder. E eu quero convidar você, que ainda não é nosso trader, a ser nosso trader. Eu fiz dez vídeos, nove na verdade. Hoje à noite vai ser mais um. Falando, o que é a mesa proprietária? Qual que é o valor do repasse? Como funciona o treinamento? Como que funciona o plano de carreira? Como que é o estágio, que o nosso estágio é no lugar do teste das outras mesas? Quais que é os mercados que você pode operar? Quantos contratos você pode operar? Por quanto tempo você pode ficar aqui na mesa? Quanto ganha? Quanto pode ganhar um trader aqui na TH? Tem todos esses vídeos, sabe aonde? Aqui no link embaixo desse vídeo. Expliquei um por um. Tema por tema. Para que você não ficasse com dúvida. Se você não assistiu um desses, depois que eu me despedir aqui, você vai lá e assiste. para que você consiga evoluir na sua carreira de trading. Tá bom? Vamos lá. Como que vai funcionar? Amanhã, às 20 horas, a gente vai fazer o primeiro episódio da semana da contratação. Aonde eu vou te explicar exatamente o que você precisa fazer para entrar para a mesa. como você vai fazer a sua matrícula. Então, você que quer mudar de vida financeira, quer ter liberdade financeira, liberdade geográfica, você que vai fazer a sua parte, vai se dedicar para você aprender, você que não sabe nada. Chegou o grande dia. Amanhã. Show de bola? Maravilha? Combinado. Aproveitando já a oportunidade, aproveitando a oportunidade, quero chamá-los, chamá-los para mostrar um modo de operar que você pode incluir no seu operacional a partir de hoje. Caso você não tenha operacional ainda, ou se você já tem melhorá-lo. Vamos lá? Vamos lá. Compartilhar com você aqui a tela. Deixa eu só organizar a minha tela aqui. Aqui está o dólar, tá, pessoal? O dólar. Vou puxar ele um pouquinho para cá. Ari, o que é esses riscos que é diferente da minha tela? esses riscos aqui, pessoal, é chamado de River, indicador River. O indicador River, ele foi feito por minha pessoa ao longo dos 17 anos de operação que já tenho com muito carinho e amor. Para quê? Porque eu não conseguia ter sucesso com os quendos normais. E desse jeito fica muito fácil de operar. Ficou verde, compra, verde, compra, verde, compra, verde, compra, vermelho, vende, vermelho, vende, vermelho, vende, vermelho, vende. Funciona no índice Ari. Olha aí. Verde, compra, vermelho, vende. Verde, compra, vermelho, vende. Consolidação. Então, ele mostra exatamente, exatamente, aonde é a entrada, aonde é a saída, aonde que eu coloco o stop. Já pensou? Você tendo essa ferramenta para trabalhar com você e no treinamento, nós vamos te pegar pela mão e te explicar exatamente isso. Como monta o indicador, como que usa o indicador, aonde que compra, aonde que vende, tudo. É óbvio que você vai ter que se dedicar, você vai ter que acompanhar a nossa explicação. Então, eu quero te convidar a participar com a gente dessa nova jornada. Nós estamos esse mês com poucas vagas, mas eu tenho certeza que você pode fazer parte do nosso time. Do nosso time. Então, recapitulando, como vai funcionar? amanhã, episódio 1. Depois tem episódio 2 e 3. São 3 episódios. Assista os 3 episódios que você quer entrar aqui na mesa. Por quê? Lá, nós vamos te explicar exatamente o passo a passo. para eu falar para você agora que seria falta de informação. Por quê? Vamos fazer à noite, às 20 horas, mercado brasileiro fechado, que a maioria do pessoal opera mercado brasileiro, para que você consiga se concentrar bem no assunto. Combinado? Show de bola. Então, eu vou te esperar amanhã, às 8 da noite. E hoje à noite também, às 8, a gente também vai bater um papo, um vídeo, explicando algumas coisas também. Maravilha? Maravilha. Então, vamos lá. Continuando aqui o nosso bate-papo para hoje. Para quem for operar no mercado nessa data tão querida. Independente, pessoal, do mercado que você opere. se você opera dólar, índice, ações, criptomoedas, SP500, mercado australiano, não sei o que você gosta de operar. O que eu sei é que você consegue ganhar muito mais dinheiro seguindo o que está acontecendo no mercado do que tentando fazer à sua vontade. eu sei que a maioria das pessoas gosta de fazer à sua própria vontade. E por quê? É natural, é natural que a gente tente fazer à nossa própria vontade. No entanto, perceba, meus queridos, o quê? Se o mercado está com força comprador, se ele está subindo o fluxo comprador, se o river está verde, se tudo está mostrando que a compra não faz sentido eu querer vender. Não interessa qual mercado você trabalha. Se você vai contra o mercado, ele tende a passar o rodo em você. então, comece a entender que operar a favor do que o mercado está fazendo é muito mais vantajoso do que você ficar procurando topos e fundos. Quantas e quantas vezes, quando eu estava começando no trading, eu tentava o quê? achar o topo ou o fundo do mercado. E por quê? O mercado subia dólar 100 pontos, agora subiu demais, vendia, e ele subia mais 100. O índice caiu demais, caiu 2 mil pontos, comprava, aí ele caía mais 2. E eu ficava levando stop. então, meu querido, minha querida, se você quer tentar achar o topo e o fundo do mercado, espera ele dar sinais, o mercado ele dá sinais, por exemplo, o mais básico para você conseguir entender isso, é quando a gente tem o topo e fundos. O que é topo e fundos? se eles são ascendentes ou descendentes. Então, por exemplo, se eu tenho um topo e fundo ascendente, quer dizer que cada vez o topo é maior, cada vez o fundo é menor, eu tenho o mercado subindo. Ao contrário, se eu tenho o mercado descendente, com topos e fundos descendentes, cada vez o topo é menor e o fundo é menor, o mercado está em tendência de baixa, ele está caindo. Você consegue entender isso? Está entendendo o que eu estou te dizendo? Então, perceba, o que é mais fácil? Se eu estou observando que nós estamos com topos e fundos ascendentes, o mercado está subindo, é mais fácil eu comprar uma posição ou vender? comprar. Por quê? Porque o mercado está subindo. Então, comece a entender primeiro, antes de ser profissional em estratégias mirabolantes, a entender o feijão com o arroz. O que é feijão com o arroz? Operar o basicão. Operar o basicão. É fazer o quê? Está subindo compra, está caindo vende. Esse é o basicão. Acho que está vindo dinheiro, está coçando a mão. Diz que coçar a mão é dinheiro, né? Então, o basicão é igual, por exemplo, vou fazer uma comida. Não sei o que fazer. A pessoa faz lá um ovo frito com pão. É o basicão. Feijão, arroz. É o basicão. Então, não fique o quê? O que é? tentando fazer estratégias mirabolantes. Faça primeiro o basicão. O basicão resolve. Combinado? Aí, depois que você pegar bem o básico, aí vai para uma estratégia avançada. O River, ele veio para isso, para ser basicão. Muito embora você ache que ele é complexo, não. Você vai entender que ele vai mostrar se é compra ou se é venda. e você vai para cima ou vai para baixo. Tá bom? Maravilha. É sempre um prazer imenso estar aqui com vocês. Espero, então, todo mundo lá na live amanhã para a gente bater um papo para eu explicar exatamente como você vai fazer para entrar aqui na TH Trades e fazer parte do time. Eu sou Ari da Bolsa, CEO da TH Trades Mesa Proprietária e te espero lá. Um grande abraço, ótimos trades para quem for operar hoje e Deus abençoe. Valeu, tchau, tchau.